Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje vamos falar sobre consórcio. Estou aqui dentro da RioZen com o Diego, com a Jaqueline. O Diego vocês já conhecem de velha data, o Diego já apareceu em vários vídeos comigo aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consórcio voltado para taxista. Qual é a diferença, como que funciona, quem pode aderir? Enfim, a gente vai trocar essa ideia hoje, que é uma dúvida que muita gente tem. O consórcio aqui na RioZen é um negócio recente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como que funciona, quem pode aderir e por aí vai. Bom, Diego, a palavra está contigo aí. Obrigado, Igor, mais uma vez. Galera do Táxi Carioca, obrigado pela recepção aí. O que acontece, Igor? É a questão do consórcio. O consórcio é do Banco Toyota. O consórcio do Banco Toyota tem apenas dois anos de existência. Mas eu quero que o taxista entenda que a ideia não é vender uma cota, não é empurrar uma cota. É fazer você comprar um novo carro através do consórcio. Por quê? Nesse ano que nós estamos de 2024, nos quatro primeiros meses, nós tivemos mais de 500 contemplações. Então, assim, a ideia é fazer o consórcio se planejar para comprar a médio e longo prazo. Não esperar sorteio. É a gente sentar, te dar toda uma consultoria de como você pode fazer essa compra através do consórcio. Isso serve para você que está comprando à vista, que tem uma entrada significativa ou está planejando fazer um upgrade no próximo carro. Então, o consórcio é a melhor opção. Bom, então, a gente vai trocar uma ideia agora. Eu tenho algumas perguntas. Estou até anotei no papelzinho aqui para não esquecer. Bom, eu vou trocar uma ideia agora com a Jaqueline, que ela é amadinha de consórcio aqui da parte de venda direta. E vou tirar umas dúvidas aqui com ela. Estou com um papelzinho com uma colinha aqui com algumas perguntas. Enfim, Jaqueline, se apresenta para a galera aí, para a galera te conhecer, já que você nunca apareceu aqui no canal, primeira vez. Fala, pessoal. Boa tarde. Eu sou Jaqueline. Como o Igor já mencionou, consultora de venda direta da Toyota Riozen e madrinha da parte do consórcio em venda direta. Vamos lá, Igor. Quais são as suas dúvidas? Então, a primeira de todas, que eu acho que deve ser a dúvida da maioria da galera, é quem pode fazer o consórcio Toyota? Por exemplo, alguém que tem nome sujo, pode fazer o consórcio? Bom, quem pode fazer o consórcio? Taxista de 18 a 77 anos pode fazer o consórcio. Se tiver nome sujo, se a restrição não ultrapassar R$ 7 mil, a gente consegue abrir um contrato, fazer um consórcio para esse cliente. Porém, quando ele for contemplado, ele vai passar por uma nova análise de crédito e é importante que já esteja ok e regularizado essa restrição. A segunda pergunta que eu tenho para você é o seguinte, como o cliente faz para aderir o consórcio? Quem que ele procura? Ah, isso é simples. É só procurar um de nossos consultores e é bem simples, Igor. Depois que a gente preenche a proposta, para ele estar dentro do grupo, é só ele pagar a primeira parcela do consórcio após a assinatura do contrato. Já está dentro do grupo. Legal. Então, a terceira pergunta é o seguinte, qual o diferencial do consórcio Toyota? Bom, são muitos, né? Nosso consórcio tem bastante diferencial aí, que agrega bastante para o nosso cliente. Um deles, prioridade na entrega, que é o mais importante, que eu acho que é o que todo cliente quer, prioridade na entrega, entrega rápida, né? Volume de contemplações. Nosso consórcio é um dos consórcios que mais contempla hoje no mercado. Até porque o nosso interesse é faturar carro, é vender carro. Existem grupos aí que fazem, em média, 25 contemplações. Então, o nosso volume de contemplação é o nosso maior diferencial também no consórcio. Além disso, o consórcio veio para trazer uma solução, para ser uma solução na vida do nosso cliente taxista. Como? Ele pode usar até 10% do valor da carta para serviço. Que serviço? Permuta, pintura. Então, assim, ele precisa fazer isso de qualquer forma e isso veio para ser uma solução para ele também, caso ele venha fazer o consórcio conosco. Ele tem cashback de 1%, ou seja, ele pode reverter esse cashback de 1% para acessórios, para alguma coisa que ele queira colocar no carro. Bom, vamos lá. Próxima pergunta em relação ao lance. Como o cliente faz para ofertar o lance? Quando que é? Qual o prazo? Bom, quando ele entra no grupo, ele tem o vencimento, que ele vai pagar todo dia do vencimento, que normalmente é todo dia 10 ou todo dia 20. E aí ele vai ofertar o lance um dia antes do vencimento. E aí, como é que ele faz para ofertar esse lance? Ele pode entrar no portal, que tem um portal exclusivo para o cliente Toyota, no canal Banco Toyota. Ou a gente tem concierge para esse cliente, né? A gente tem um atendimento na nossa central humanizado, que pode ser através do WhatsApp, pode ser através de e-mail, telefone. Então, assim, toda essa rede de apoio o cliente tem. Enfim, se ele não se sentir confortável em procurar a central de atendimento, pode vir até uma de nossas concessionárias, que o consultor vai ajudar ele também. Bom, em relação ao lance, né? Você vai ofertar o lance, por exemplo, se o seu lance for o lance ganhador, né? For o maior lance do mês ali. Como que ele faz para pagar? Quanto tempo tem de prazo? Como é que funciona? Bom, em relação ao lance, eu esqueci até de comentar também um outro ponto importante. O lance, o cliente, ele pode dar lance com recurso próprio, tá? E pode dar também lance embutido. Como é que funciona esse lance embutido? Ele pode usar até 15% do valor da carta para complementar o lance dele, caso ele deseje. Em relação ao prazo, depois que ele oferta o lance, que ele é avisado, que é contemplado, ele tem até três dias úteis para fazer o pagamento desse boleto. Se ele não fizer nesse prazo de três dias úteis, ele passa a vez. Aí, na próxima assembleia, ele participa de novo para ver se vai ser contemplado ou não. E caso o cliente seja contemplado por lance, como será abatido o valor ofertado dele? Bom, isso é bem legal, porque ele tem a opção de optar por abater na parcela, diminuir ainda mais o valor dessa parcela, ou diminuir o prazo. O que ele achar que fica melhor para ele, tá? Diminuir o prazo ou a parcela. Então, gente, eu acho que o consórcio é um meio muito legal para você, se você está querendo se planejar para trocar de carro, ou às vezes você tem um bom valor, você quer dar de entrada e tentar pegar a carta logo. Ou então, por exemplo, você acabou de comprar um carro à vista, você quer se planejar para daqui a dois anos, três anos, comprar um carro novo. E você não tem que entrar no financiamento com juros altos. Cara, o consórcio, eu acho que é uma baita opção. Eu mesmo estou considerando fazer um consórcio para mim, para a minha próxima troca de carro. Então, o legal é o seguinte, você não depender de financiamento, você não pagar juros, porque o consórcio não tem juros. E, enfim, eu acho que é uma baita opção. Queria agradecer aqui à Jaqueline, agradecer ao Diego por tirar essas dúvidas, porque isso eu acho que é uma dúvida de muita gente, eu quase não vejo conteúdo disso na internet. Então, eu acho que é bem interessante. Galera, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link para vocês entrarem em contato com a Riozen, se vocês quiserem saber sobre consórcio, até sobre outras coisas também. Mas o foco do vídeo hoje é consórcio, se vocês quiserem saber sobre parcela, contos de carta e por aí vai, o primeiro link aqui nos comentários fixados vai direto aí para o WhatsApp deles. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Obrigado, Diego, obrigado, Jaqueline. Tamo junto, galera! Um abraço!